Prazer ter você aí acompanhando a Rede Mais Record TV, tá? Olha só, e esse ano, gente, tem Expo Montes, viu? Olha só que maravilha! Estamos aí há dois anos sem a maior festa, a maior feira agropecuária. Olha só, com certeza você estava esperando, né? Eu também. Gente, essa festa aí é a maior feira agropecuária do norte de Minas. E a gente estava aguardando ansiosos, né? E esse evento vai ser aqui em Montes Claros. E para falar sobre ele, sobre os preparativos, eu recebo aqui o presidente da Sociedade Rural, Moacir Basso, está aqui com a gente. Moacir, boa tarde para você. Obrigado por aceitar o nosso convite para falar a Expo Montes. Vai acontecer e vai acontecer este ano. Moacir, boa tarde. Boa tarde, Du. Boa tarde a todos. É um prazer para nós estarmos aqui. E vai acontecer, com certeza. A gente fica feliz por isso, Moacir. E essa é a 48ª edição. Depois de dois anos sem ter essa festa presencial, como é que são os preparativos, Moacir? É importante até ressaltar, né? A exposição era feita de ano em ano. Então nós estamos com três anos, né? Porque faltaram duas. E esse ano nós estamos voltando, então, com a exposição presencial, mista da transmitida. A formular remota também, né? Online. Online. E a expectativa é muito grande, sabe? Nós estamos com os parceiros muito animados, todo mundo muito entusiasmado com essa exposição, que tem tido uma procura grande, tanto na questão de shows, quanto na questão de stands, de exposição de animais e de leilões. Vai ser muito boa a exposição. É um dos maiores eventos aqui da cidade, da região, tradicionalíssima. E a Expo Montes traz aí muitas pessoas de outros estados, outras regiões, para prestigiarem essa festa espetacular que é a Expo Montes. E a Expo Montes é negócio, é entretenimento, mas também é valorização do homem do campo, não é verdade, Moacir? É. Nós temos que lembrar que a nossa exposição é a maior de público do estado de Minas. Passa pelo parque mais de 300 mil pessoas. Então, realmente, é uma exposição onde traz um movimento regional muito grande e traz muita gente de fora. O pessoal expositor de animais, por exemplo, gosta muito de participar da exposição, porque sabe que é uma grande exposição. E, devido a esse fato de nós estarmos já três anos sem ver uma exposição presencial, o entusiasmo está muito grande, a procura está grande. E, principalmente, o agricultor, o homem do campo, ele estava sentindo falta dessa festa, dessa feira, os produtores da agricultura familiar, que produzem os seus insumos, trazem os seus alimentos. Estava sentindo falta dessa festa. E agora tem a oportunidade de estar aí presencialmente, não é, Moacir? Inclusive, foi bom você falar nisso, porque nós estamos com novidades aí para o pessoal da agricultura familiar. Olha. Nós estamos fazendo uma parceria com o Sebrae, onde nós pretendemos colocar umas oficinas, umas exposições de negócios dentro de um ambiente muito favorável. explicativo para que o produtor tome um direcionamento dentro da propriedade. Maravilha. Então, isso é uma coisa que o produtor vai gostar, não só o pequeno, pequeno, médio, grande, mas está bem focado na agricultura familiar e no pequeno produtor. Vai servir para todos. Isso é bacana. Mas, eu acredito que eles vão ficar muito satisfeitos. Claro, e eles mostram também, demonstram, na verdade, um respeito e uma valorização desse produtor pequeno, médio e grande produtor. É bacana, viu? Já que o agro, né, Moacir, não parou. Ele foi um dos responsáveis por manter o nosso país de pé. E agora, grande expectativa, e também para bons negócios, pode ter certeza, como leilões, feiras de animais, também tem exposição de produtos, serviços e insumos. Todo mundo está aguardando esse momento. E o produtor, eu acho que eu já falei isso aqui, o produtor tem um problema geográfico, né, Edu? Porque as fazendas não são como os empreendimentos municipais. No empreendimento municipal, você todo dia sai na porta e encontra seu vizinho. Exato. O fazendeiro, ele vive mais isolado. Então, os momentos dele estar com seu companheiro, com seu parceiro, com seu colega de negócio, é nos leilões presenciais, é nas exposições, nos eventos que a gente promove. E nós estamos há praticamente três anos sem poder fazer isso, né? Então, a importância da exposição, não só trazer tecnologia, mas trazer também essa troca de informação, essa convivência que é muito necessária para o produtor. Ah, sim. E os participantes, os parceiros, os empresários estão empolgados com essa forma presencial que está chegando de novos estandos. Como é que estão as vendas? Muito boas. A procura está muito grande. Nós vamos lançar agora as vendas no dia 2, né? Então, dia 2 de maio nós teremos lançamento da exposição. O pessoal está até nos pressionando muito. Por que não vende? Por que não vende? Mas a gente quer fazer um lançamento para ter uma coisa bem democrática, para todo mundo ter acesso no mesmo momento, sabe? E a procura está muito grande. Até porque, como você mesmo disse, o agro não parou. Não parou. O agro continua produzindo. E com essa história do fique em casa, né? Vamos falar a verdade. Está tendo muita falta de produto. Então, o produtor está correndo atrás de um produto que está até com muito ágio. Que é trator, implemento e todo tipo de insumo, inclusive, do meio rural, né? Arame, etc. Então, os expositores estão animados, sim, em participar da exposição. Porque a procura por produto está muito grande. E a gente sabe que o agro, ele carrega, literalmente, o Brasil nas costas. Agora, o Marci, o online, ele veio para auxiliar o presencial. Vai ter alguma novidade no presencial? Por exemplo, leilões. Nós vamos fazer todos os leilões de forma presencial e filmada. Ah, isso é bacana. Quer dizer, a forma mista que nós estamos fazendo é essa. Então, todo o gado leiloado vai estar no parque, o produtor vai poder olhar o gado, mas também vai poder comprar de casa e assistir de casa, se for o caso. Vai ser transmitido, né? Isso é legal. Então, essa novidade também, além do presencial, é a novidade do online, que vai estar ali junto com o presencial. Então, teve um leilão, está ali, né? O gado está sendo leiloado, está sendo filmado, registrado, que o pessoal que não pôde estar presencial pode acompanhar. As nossas palestras, por exemplo. Ah, sim, as palestras. A questão das palestras virtuais foi um sucesso absoluto. Então, nós vamos continuar com esse modelo. Então, vai ter muita coisa mesclada. Vai ter muita surpresa boa aí dentro da exposição. Tem mais novidades esse ano, Mocê? É, nós temos várias novidades, né? Além dessa medida que eu estou te dizendo sobre o pequeno agricultor familiar, nós estamos montando assuntos que vão realmente mexer com a expectativa do produtor, nessas palestras, né? Mas nós vamos ter que deixar para lá, para a gente ouvir no dia. Não pode antecipar logo também. O pessoal tem que curtir, prestigiar a feira, acompanhar as palestras do início ao fim, para ver, sim, de perto, agora que será presencial, né, gente? É ver em loco, né? Essas novidades que vocês estão preparando com muito zelo, com muito respeito, tá? Agora, ô, Marci, nesse ano também são três shows por noite. Olha que novidade, hein? Lisboa Montes se configura aí como o maior evento agropecuário de Minas, minha gente. Une o agro e também o entretenimento. É sucesso, né, Marci? É. Inclusive essa grade de shows, segundo os especialistas, não é bem minha área, mas segundo os especialistas, não tem grade melhor do que essa no Brasil, viu? Inclusive a venda de passaportes que foi lançado, o primeiro lote, vendeu tudo em menos de duas horas. O pessoal realmente está entusiasmado. Vai ser uma exposição muito prestigiada, muito movimentada. Aí a expectativa também, as pessoas adoram tirar foto daquelas rainhas que representam o seu segmento. Todo mundo querendo registrar, mostrar ali, nossa, tanto bonita ali na produção, mas também no trabalho. E representando todo um setor que é muito forte, trazendo a família do agronegócio presente aí na Espoa Montes. Todo mundo quer tirar foto. Quando elas serão apresentadas? Sem querer ser preconceituoso contra figuras como nós, né, Edu? Mas se não tiver uma mulherada bonita na exposição, não funciona. Elas vão ser apresentadas agora no dia 2 de maio, na abertura da Espoa Montes. Rainhas lindas, todas aí na faixa de idade dos 15 anos. E realmente vai abriantar nossa festa muito. Ah, e essa data de apresentação delas é o pré-lançamento da Espoa Montes? Vai ser junto com o lançamento da Espoa Montes. Olha que maravilha, gente. Como é que fica o coração, Maci? A frente de um evento tão grandioso, uma instituição que está aí perto de completar 80 anos. Como é que está o coraçãozão do Maci aí? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Vocês não imaginam. A gente tinha um presidente saudoso, Fernando Ataíde, grande presidente da Sociedade Rural, que ele tinha uma fala que era o seguinte. A gente fica numa ansiosidade incrível até o avião decolar, sabe? Aí no dia, no primeiro dia de exposição, a hora que a exposição começa, aí a gente relaxa, porque fala, o avião decolou. Mas até lá é muito difícil. Uma turbulência, né, Maci? Mas só que já deu certo, até porque é tradicional, todo mundo adora, todo mundo é apaixonado, estava sentindo falta da Espoa Montes. Você da região aí pode vir para Montes Claros, acompanha. Muita gente fica, olha, já separa aquela graninha, Maci, para comprar aquela bota tradicional da Espoa Montes, aquela roupa linda, a bolsa, com certeza, né? Vai estar aquele climazinho gostoso, às vezes tem um friozinho, tem aquela roupinha ali também para dar bem aquela aconchegada. Todo mundo bonito para curtir a festa, e a festa também está bonita para ser curtida por vocês, que são aí os espectadores que estarão presentes, graças a Deus, nesse ano, em Montes Claros. A gente fica muito feliz com isso, viu, Maci? Espoa Montes presencial em 2022, sucesso total. É, não, muito bom. E, realmente, o comércio todo sofre o reflexo da exposição, né? Isso é certo e notório. Se a gente sair e fizer uma pesquisa, todo comerciante vai falar, vai dar esse testemunho, que a exposição mexe com toda a região. E é o que você falou. Todo mundo vai querer comprar um casaco, querer comprar uma roupa nova, querer comprar uma bota. Isso. Os hotéis ficam cheios, né? O trânsito na cidade aumenta, o comércio se aquece. Então, a Espoa Montes, realmente, ela tem uma importância muito grande para o Norte de Minas. É bom demais, viu? Então, você que está aí acompanhando a gente, corre lá para ver de pertinho os produtores da agricultura familiar. Vai estar saboreando também ali a sua maçãzinha do amor, o vinho do amor, aquela cocada da Bahia, é bacana demais, viu? Pode ir lá. As comidas típicas, deliciosas, maravilhosas, estarão esperando você. Toda a população que vai frequentar, vai visitar, prestigiar Espoa Montes, tá? Pode ir lá ver os animais também. Pode dar aquela cariciada bonitinha ali no boi, ver os leilões. É muito bacana, viu? É, você fica aí acompanhando. Vai curtir de pertinho agora. Márcio, obrigado pela sua presença aqui no Balanço Geral. Mais uma vez, sucesso. E obrigado por estar à frente desse evento tão bacana, dessa instituição tão grandiosa e preocupada com o setor do agro, tá? Portas abertas no Balanço Geral sempre. E volto para a gente bater mais papo. A gente se encontra lá no Espoa Montes, viu? Obrigado, Du. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer a Record, a Balanço Geral, e convidar a todos para que venham participar da nossa exposição, principalmente os produtores rurais. O nosso slogan é Espoa Montes, a casa de quem faz o campo. Nós queremos que o produtor rural se sinta em casa, dentro dessa exposição. esperamos por todos e dizer que a exposição é uma festa da região, não é uma festa só do produtor rural. Então esperamos a todos lá e que sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Com certeza vão se sentir em casa, se sentir em casa porque é um trabalho feito como se fosse de família. Obrigado, viu, Márcio? Volto sempre aqui no Balanço Geral. Tchau.